É sério, pai. Eu podia ter ido andando. Você vai andar muito pra tirar esses adesivos no sábado. Como assim? Eu não sei se fui eu, não. E os dois de ontem na rua Clinton? É, aqueles fui eu. Oh, e alá. Abriu um outro café. Você já viu, Miles? Que legal. Ah, como é que é o nome? Cafesta. Cafesta? Qual é? E ainda tem fila na porta? Tá vendo, Miles? É, discoteca ou café? Pai, você já está velho. Coroa. Ah, Homem-Aranha, esse mascarado sai uma vez por dia, zip-sap-sup, e não dá satisfação a ninguém, não é? É, pai. Enquanto isso, meus homens estão na rua, arriscando a vida, sem máscara. Pai, não, acelera, pai, acelera, eu conheço essa galera. Grandes habilidades têm que ver com grande seriedade. A frase está toda errada, pai. Pai, policial não avança sinal, não é? Alguns sim, mas seu pai não. Por que não posso voltar para a escola do Brookings? Miles, você acabou de entrar. A gente já conversou sobre isso. É que eu acho essa escola nova elitista. Elitista? E eu prefiro ficar numa escola normal, junto com a galera. A galera? A sua galera é essa? Eu só estou aqui porque ganhei a vaga num sorteio. Nada disso. Você passou no teste e entrou como todo mundo, tá? É uma oportunidade pra você. Quer jogar fora? É? Quer acabar como seu tio? O que tem o tio Aaron? Ele é legal. Cada um escolhe sua vida. Já vi que só eu não tenho escolha. Você não tem. Te amo, filho. Eu sei, pai. Até sexta. Tem que dizer, te amo também. Pai, fala sério. Vai, quero ouvir. Vai me obrigar. Te amo, pai. Eu estou na porta da escola. Te amo, pai. Olha o mico. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo.